Eu vou levar, hein? Não, deixa isso aí, menino. Deixa isso aí. Deixa isso aí com uma migalha, hein, homi? Deixa isso aí, menino. Pelo amor de Deus, homem. Pelo amor de Deus, menino, atentado. Bota de volta. Bota isso aqui. Bota isso aqui, homi. Sai daí, sai. Eu vou levar tudo. Bota isso de volta. Bota de volta. Menino, rapaz, olha lá. Quando eu passei essa, não?